Chega no canal e Deus é o like! Olá pessoal, meu nome é Felipe Torres do canal Tudo Sobre Tudo E hoje vocês estão em um vídeo que é praticamente eu abrindo um presente que eu ganhei de aniversário E agora eu vou estar abrindo aqui pra vocês, pra vocês verem um presente Olha aqui galera O presente simplesmente é... O que é isso? Uma Porsche? Eu não sei o que é isso, mas parece... É tipo um carro de corrida, entendeu? Parece ser uma Porsche galera, mas eu não sei se é uma Porsche Olha, é muito bonita por sinal E se você olhar de trás, assim você olhar atrás da caixa, é mais bonita ainda É super bonito isso aí galera Agora vamos pro Unbox Unbox, unboxing, né? Ui, que apareceu Olha galera, tá falando pra pôr o seu dedo aqui Tá falando pra pôr o dedo... Dedo... Como é que chama? Não sei, não sei Dedo indicador, ó Pronto, abriu Agora, mas eu não quero rasgar a caixa, então... Só quero abrir assim mesmo, pra não rasgar a caixa Eu gosto de guardar a caixa, sabia? Sou um colecionador número 1 de caixas galera Vocês não vão saber o porquê Vocês não vão saber o porquê Obviamente Vamos abrir o pacote 1 Começamos aqui com o pacote 1 Deixa eu ver o manual Aqui... Primeiro a gente vai abrir o pacote 1 pra montar o cara E vamos lá Calma aí Ó galera, vamos começar abrindo Ainda bem que não voou nada Porque em toda a minha vida de experiente em lego Sempre voava alguma peça Aqui galera... Ué... Tem gente passando de patinete aqui Porque... Eu acabei de... Ai, caiu uma peça! Em toda a vida de experiente em lego Essa foi mais uma vez Que um lego caiu E minha mão tá no tempo de patinete Porque eu acabei de gravar um unboxing de patinete O canal Beleza? Hum... Aí fala pra montar o cara Que... Começa com essa... Pera aí... Ui... Começa com essa cabeça aqui, ó Pera aí... Foca... Começa com essa cabeça aqui Não sei se dá pra ver muito bem Olha aí galera Começando montando o homem Não sei se vai focar a cabeça direito Mas é uma cabeça de lego normal Daí vem uma camisa muito bem detalhada Atrás tem um detalhe também Tão detalhada que até atrás tem um detalhe Aqui... Aqui... A frente Vamos encaixar a cabeça A cabeça aqui nele Hum... Encaixei Ficou assim Daí tem o cabelo dele Tem um cabelo loiro Super chique Daí... Cadê a perna dele? A perna dele é branca Achei a perna do cara, galera Uma perna branca assim, ó Ufa... Uma perna branca Galera... Montei o... O... O homem E agora vamos pro carro dele Fala aqui pra pegar uma base A base, né? Deixa eu virar aqui o manual Hum... Falando pra... Deixa eu ver... Hum... Ó, galera Fala pra pegar a base Pegar isto aqui Essa pecinha Encaixar essa pecinha Aqui Ih, é muito chato Aqui Encaixar essa peça aqui Daí... Pegar uma dessa aqui Uh... Essa aqui Essa é normal Daí... Uma dessa aqui, ó Redondamente redonda Não, não é redondamente redonda Encaixar aqui Na frente da peça E esse lado Encaixar aqui Pronto! Ó, galera Brasil, hein? Aqui, ó... Verde... Amarelo... Brasilzão... Vamos lá... Continuar... E... E aí... E aí... Entra a ponta... Víde... E aí... E aí... E aí... Galera, assim fica parecido com um jipe, não sei se dá pra notar, mas fica parecido com um jipe, não sei se vocês também percebem, mas fica um pouquinho parecido, vai, vamos continuar aqui. Galera, agora sim, tá parecendo um jipe, ó, tá parecendo mais agora, vamos continuar, já estamos quase, eu não vou dizer que quase acabando, porque ainda falta o pacote 2, quase acabando o pacote 1, só falta isso aqui de peça, ó, vamos aí, só isso aqui, vamos lá continuar. Ó, galera, olha isso aqui, isso aqui é tipo aquelas coisas que ficam levantadas assim, ó, ó, aquilo lá que gruda, que gruda o carro no chão, pra ele não escapar quando ele tá correndo muito, mas então eu também posso fingir que essa peça é daqui, ó, é, daqui, eu acho que eu vou deixar fingir que essa peça é daqui mesmo, galera. Eu vou, não vou deixar assim, vou deixar assim, ó, em casos extremos, quando o carro vai tá correndo muito, só que eu vou deixar assim, entenderam? Mas eu vou deixar como se fizesse parte daqui, daqui, tipo, grudado, entendeu? Ficou muito bonito o carro, espero que vocês tenham gostado, o carro é esse, galera, ó, tem roda, brincadeira, ainda vai ter continuação, é a cadeira, tá? Não é meu pulo, não, tá? Aqui, tô cansado já. É, galera, ó, tá falando aqui, se você quiser, você pode fechar, então eu acho que é tipo um porta-mala, ó, aqui, ó, aqui tá falando, pode fechar se quiser, ó, tem uma seta indicando, entenderam? Hum, é tipo um porta-mala, só que não cabe coisa dentro, só se você mudar a coisa na mente, é melhor não, hein? Hum, vem uma pecinha dessa reserva. Ah, galera, agora a gente já vai pra dois, o pacote dois, eu vou abrir. Nossa, toda a minha vida que tem que ser leve, também, Ui, vamos lá. Ui, vamos lá. Peça estranha? Nunca vi essa peça, galera, diferente. Toda a minha vida experiente de Lego, também, nunca vi essa peça. É uma peça nova, galera, que se encaixa na parte frontal do carro. Vamos continuar. Ui, também, nunca vi essa peça. Toda a minha vida experiente de Lego, também, também, nunca vi ela. Ela é uma novata pra mim, uma novata pra mim. Que se encaixa na parte frontal do carro, também. Hum? Galera, eu tava com dúvida, porque eu achei que essa peça se encaixava aqui. Só que era essa, e essa aqui é o teto. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto